Um boné na entrada de Apucarana, a 50 quilômetros de Londrina, dá as boas-vindas aos visitantes. Nos próximos dias, a cidade recebe a Expo Boné, que reúne fabricantes de máquinas, peças, aviamentos e, é claro, bonés. A expectativa é de que, nos quatro dias de feira, sejam movimentados 20 milhões de reais. O foco desse ano é fazer com que as fábricas de Apucarana comercializem mais bonés e o boné deixe de ser um produto casual para ser um produto essencial. Na feira, há máquinas como esta, capaz de fazer 850 pontos de bordado em apenas um minuto. O sistema é todo computadorizado, o que agiliza a linha de produção. O empresário Mário Alves veio de São Paulo de olho nos bons negócios. Pelo potencial que tem a região, né? Então, nós, como estamos de São Paulo, estamos tentando apresentar o nosso produto aqui, para atender a região aqui, da melhor maneira possível. Quem também está de olho nas cifras é Joaquim Rosa. Ele é sócio da única empresa local que fabrica máquinas para o setor e diz que o ramo aquece a economia da região. Com certeza. É um mercado que a gente está nele há aproximadamente 20 anos, só que é um mercado pequeno. Já tivemos alguns concorrentes, mas o pessoal, normalmente, acabou desistindo. Hoje, a gente se mantém bem nesse mercado e a gente fabrica também outros tipos de equipamentos, né? Como o equipamento para dublagem da linha automotiva, balancinho de corte, que não é direcionado só, ou, né? E outras máquinas também. Hoje, a Pucarana é responsável por 80% da produção do acessório, o que comprova a vocação da cidade para fazer bonés de qualidade. Já é uma tradição, né? Já é uma tradição aqui da nossa cidade. E a gente, com isso, nos tornamos o cidade-polo do boné no Brasil, né? Tanto é que hoje nós somos a capital nacional do boné. Com tanto potencial para negócios, a feira atrai visitantes de todo o Brasil. É, eu já trabalho no ramo há uns 10 anos, aproximadamente, como representante da indústria teixo. E eu acho que é uma empresa que divulga, uma feira que divulga bem a indústria teixo como um todo. Aqui, em Pucarana, no caso, focando o lado do boné. Mas é uma feira muito importante para o segmento de tecido, né? E que é o ramo que eu trabalho hoje em dia. Na quarta edição, a feira vem com a intenção de fortalecer o boné como acessório de moda. Por isso, na programação estão incluídos vários desfiles e um talk show com o estilista Alexandre Hertkovic. Quem gosta de moda vai curtir bastante o evento, né? Tanto é que a gente vai ter um evento do Alexandre Hertkovic, passando dicas e tendências da moda do segmento de bonés.